A semana é especial para um time da Moldávia, país menor que o Rio de Janeiro e que vai ter o Xerife Tiraspol estreando na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas a história não é tão conto de fadas assim. Já falamos sobre isso no vídeo que está no card aí para você. Mas hoje vamos te apresentar um papo com o lateral esquerdo Cristiano, do Xerife. E olha, tá muito legal. Fique com a gente depois da vinheta. Foi o grupo que a gente estava esperando cair. Um grupo forte, com grandes equipes. Na Champions League tem muitas equipes boas, sabe? Mas tem também o que a gente queria jogar contra o PSG, mas infelizmente não conseguimos cair no grupo deles. Mas a gente está muito satisfeito por cair no grupo do Real Madrid, Internacional e o Shakhtar. Olha, eu nunca ouvi falar na minha vida na Moldávia. Quando eu cheguei eu fui muito bem acolhido. Infelizmente eu cheguei na parte que estava muito frio, sabe? Mas eu consegui me adaptar muito fácil. Quando eu cheguei aqui em 2017 e nós jogamos a Europa League, ali já foi um fato muito histórico para mim, sabe? Porque eu estava, como eu falei, no Rio de Janeiro, no Volta Redonda, jogando brasileiro da Série C, jogando carioca. E quando eu cheguei aqui, no meu primeiro ano, já tenho a oportunidade de jogar a Europa League, a fase de grupo da Europa League, para mim foi uma alegria muito grande, entendeu? E depois de três anos que nós jogamos a Europa League, consegui classificar o time para a Champions League. Então agora é continuar focado e que nós não queremos parar de estar aqui. Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida em 2011. Eu parei de jogar futebol e fui trabalhar em obras de navio, em estaleiro, no Rio de Janeiro. Trabalhei em duas empresas de carteira assinada para poder ajudar minha mãe, que minha mãe na época era desempregada. Eu trabalhei no estaleiro, pintura, limpeza de tanque, em submarino também, limpeza de submarino com óleo. Em 2003 eu tive a oportunidade de voltar a jogar e desde dali eu sabia que o meu objetivo teria que ser aquele, que o meu foco não poderia mais sair do futebol, que aquilo era a minha última oportunidade, entendeu? Que a primeira eu tinha jogado fora. Então, quando eu cheguei aqui, eu não me preocupei com o frio, porque realmente estava bastante, estava menos 25. E eu não consegui me preocupar com isso. O campeonato daqui é um pouco fraco, vou até dizer nessa palavra. Mas como nós sabemos que o campeonato é assim, nós temos que entrar nos jogos, no treinamento. Sabemos que nós temos condições de jogar uma Champions League agora e é uma competição totalmente diferente. E o que mantém a gente focada é equilibrado para poder jogar essas partidas de alto nível. A gente vem trabalhando forte antes dos treinos, as preparações assim. E é uma competição muito diferente daqui da Moldábia. E eu vou ser sincero, até agora a ficha não caiu, entendeu? Por tudo que eu passei na minha vida e agora está tendo a oportunidade de jogar uma Champions League. E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, porque até agora a ficha não caiu. A única coisa que eu fiquei meio estranho pensando foi por que tem a Transnistria. Porque é praticamente como se fosse um outro país, sabe? Tem a Moldábia, a capital que se chama Kirchnau, e tem o outro que se chama Transnistria. Então, quando eu cheguei, eu fiquei pensando um pouco, como assim tem a Transnistria se é dentro da Moldábia? Não entendi muito bem essa parte. A região quer se anexar à Rússia. Eles se sentem russos, mas fundamentalmente a partir do governo Putin. Putin já está há mais de 20 anos no poder, né? Uma política dos russos de estimular essas populações russas que geralmente estão mais nas regiões de fronteira a criarem movimentos separatistas. Ou não é criar exatamente movimentos que já existiam, mas reestimular esses movimentos separatistas para que, com o tempo, essas regiões acabem pedindo, como tem acontecido. O que acontece? É o caso lá da região da Crimea, que houve, ainda tem combates, né? Aquela região, ela pede para se separar do país, da Ucrânia, por exemplo. E isso acontece com a Moldábia agora. E aí eles se tornam, até claro, independentes e atos contínuos, geralmente, pedem para se anexar à Federação Russa. Os meus fãs, não só meus, mas do Xerife, eles são muito... Como que eu posso dizer? Eles são muito acolhidos, sabe? E eu já, como eu falei, estou aqui há quatro anos. E eu recebo muita mensagem também para poder jogar na seleção, que ano que vem já posso jogar, posso receber o passaporte. Então, estou esperando para ver o que pode acontecer, se realmente eu vou poder jogar ou não na seleção da Moldábia. É, jogar na seleção da Moldábia, eu acho que seria um ontem para a minha carreira, entendeu? Mas, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, vou esperar virar o ano para saber o que pode... O que eles vão decidir sobre o passaporte, sobre a minha nacionalidade daqui. Eu posso deixar a mensagem que, com certeza, vai ser um jogo muito difícil, difíceis, mas sabemos que nós podemos chegar mais longe, que nosso sonho não vai terminar aqui, entendeu? Nós sabemos que nós podemos chegar mais longe.